O que a gente banha? E aí, guys? Qual vai ser os bans aqui? Aqui tem que tirar a Karim, não tem como. Eles estão... Karim... Karim... Yumi, não? Ela vai pegar Yumi 100%, não? Não sei. Ela vai pegar Soraka, Lulu e Yumi. Um desses três. O que é pior? Se deixar open, eles vão pegar. Pra mim, Soraka é pior. O que tá rolando? Camping de 5x5, Dog. Eu acho... Pof. Obrigado. O que foi, amigão? Não sei. É que tem que banha a Yumi e Shyvana, né? Shyvana? Tem que jogar contra Shyvana, mano. Dá pra jogar contra... Contra Soraka, eu posso ir de Leona ou Blitz. Contra Yumi... Eu já sei, eu já sei. Eu já sei o que nós pode fazer, mano. Nós banhem a Shyvana. Deixa eu pegar a Piozinho lá. Pior que os caras podem estar ouvindo, né, mano? Não, lógico que estão. Então... Tu tem dúvida? Pior que isso que eu vou falar... Já banhe no Thresh e MF. Eu posso banir... Eu posso mutar live se vocês quiserem. Eu posso mutar também se quiserem. Não, não. Tá suave, Gai. Bane esse ban aí e vambora. Vamos fingir que os caras não estão vendo. Banhe no Thresh e MF. Que é isso, tipo? Vocês viram o meu último jogo de Thresh? Pra acertar o banhe no Thresh? Mas eles não vão escutar o que a gente vai fazer. Obrigado. Já mutaram aí. Tá tranquilo. Então o negócio é deixar os Pio e banem o Jungle, é isso? É. Mas aí a gente joga diferente no jogo, em game. O ban Soraka aqui é adulto, não. Aí pra pegar Yumi. Soraka ou Yumi. Eu acho que é Yumi, mano. Vocês que sabem. Eu prefiro jogar contra Yumi do que Soraka. Mas dois são chatos. Cara, eu prefiro jogar contra Yumi também, velho. É, eu prefiro o banho em Soraka. Assim, eles vão fazer aquela estratégia de pegar Yumi e ficar dentro do Lorde depois, não? É o gatinho. Eu confio no meu time, não? Aqui se passar o Arruza tem essa Yumi? Eu tenho não, filho. Mas eu posso... Eu tenho um fado. Eu tenho o Lulu, tenho o Jana, tenho o Nami. Minha Nami é boa. Minha Nami é boa, é isso? Oxi, você me conhece, eu jogo de Nami. É, é verdade. A gente tem essa Yumi? Não, não tem, não tem, não tem. Não tem, né? Eles não pegaram. É, Flax, isso aí, tá? Pode pegar Supes. Pode ser Supes também. Será? Não é, não é, não é. E aí? Mais 100%? E aí, vamos pegar o quê? Você quer responder esse Ordem já? Eu respondo, posso pegar Garen aqui. Pode ser, então. Garen é o quê aqui? Garen. É, pra ficar sossegado, eu acho que o Lorde vai ficar... Não sei como que o Lorde vai jogar, mas... Garen e o quê? Eu vou pegar alguma coisa que segura um pouco. Garen e o quê? Garen vai estar. Garen, Kai, isso é uma boa. Nem sei, mano. Não? Tá com medo? Não, não, eu queria, tipo, Lucian pra, tipo, ficar puxando a rota full e ficar rotando junto com o suporte, pô. Deixa a Fadinha lá no bot. Sim. Pode ser, então. E o Lorde Gaming. Lucian, então? Lucian é flex ainda. Pode ser. Lucian é flex, Lucian é flex. Pega a Kai's flex aí, para de graça. Boa, você mandou aqui, mano. Mas aqui é a Lucian. Ih, pegaram a Kai's. Tá suado? É que eu posso jogar ele fora também, tá? Essa Kai's aí, ela é flex ou ela é... Ou ela é mig? Ou ADC? Eu não sei quem é o ADC deles. Sabe o que eu queria? Sabe o que eu gostaria que você pegasse aqui, ô, Taiga? Aquele seu pick, mano. Sim, o Shumas pega o quê? O Shumas pega o quê? Pode pegar, pode pegar a Seraphine. Eu acho que aqui... Seraphine. Seraphine é uma boa, Seraphine é uma boa. Eles não podem voltar de Brawl mais. Gosto fim de Ban? Quero Ban Yoloth. Eu gosto do Ban Yoloth também. O que mais que ele pode pegar aqui, incomodante na jungle? Muitas coisas. A Trox não mais, né? Ih, qual que é o Ban aqui, gente? Lá tem jungle e vai ser o jungle pra jogar com a Yumi, tá? Eu acho que ele vai entrar em Renga. Eu acho também. É o Ban e Renga, então? Ou o Kha'Zix, mano. Eu acho que Kha'Zix, ele não joga aqui, joga? Não, Renga, Renga. Olha o Ban e Renga. Bom, guys, o foda é que tá banindo toda a minha puta também, tá? Que eu não jogo. É verdade, né? E ainda tem um pick aqui, mano, que eu tô vendo. Não tem. Não vai ter agora, ó. Não vai ter agora. Se ele tirar, não tem, mas por enquanto ainda tem um. Ah, ainda tem um urso, não? Tem um peixe também. O Gwyn? Peixe e o urso. O Gwyn também é bom aqui, hein? O Gwyn é um excelente aqui. E se eu lançar um Fiddle? Toma. Você pode ser o last pick também, Amarok. Não, pode ser um Fiddle. Pode ser o Fiddle. Ele não retorna o Fiddle pra lá. Existe um mundo que o Lorde te invade com essa Yumi junto o tempo todo? Ah, mas tem no meu time, eu confio. Você vai andar last pick pro super? É o jeito, né? Não tem tempo mais. Tá bom. É, eu quero jogar de Fiddle, deu vontade. Eles poderiam pegar Fiddle aqui também. Eu acho que era Fiddle pra eles aqui. Eu acho que Fiddle não ia pegar, porque Fiddle não joga com o Yumi, né? Joga? Assim, não é meu Deus do céu, mas joga. Mas joga. Não sei. É verdade, né? Você tem um ponto. Agora tem um ponto dessa Yumi dentro desse Kha'Zix, tentando pegar pick-off no jogo, tá ligado? Seis. Pô, agora a gente pega o nosso pick do camisa 10 aí, tá? Pô, um galho aqui não seria uma boa, não? Não existe um mundo que você pega um blitz aqui, mano? Eu sou mais alistar. Caralho, que eu sou muito mais alistar aqui também. A gente precisa de uma fronte, não uma parroca. Não pode ser alistar, pode ser alistar. Pode ser alistar, então? Ah, pode, pode. Seu zonear. Eu conto pra amplificar sua ult, Taigan Long? Como é? Seu zonear. A tua ult passar em mim. Não conta, não. Boneco ruim. Papo reto, velho. A blue. Você como tá mesmo? É. O quê? O quê? Vai ser Lúcia mid? É. Se quiser ir ADC, eu posso ir mid também. Não, a ideia é ele pressionar essa Lux e rotacionar. Aqui é muito forte, não? Não, aqui vai ser o seguinte. Aqui vai ser eu, Shumas e Emerock rotacionando. Isso aí. De preferência, sempre pra invadir ou até pra descer mesmo. Eu acho que a gente imbaga esse Kha'Zix aí, mano. Fraca. Vamos embora. É, mano. Mas meu alistar não está 100%, tá? Essa Kha está em mídia e não vai nem clicar. É mesmo? É. Contro, aqui era vôlei, tá ligado? Mas eu não tava se imbrando. Eu achava que aqui era vôlei também, tá? Não, era vôlei pra compra. Tá ligado, né? Você tava com vontade de jogar com isso aí, né? Não tô, tô jogando tudo por todo já com esse boneco aí, com esse urso de Jirar Niento, véi. Se fosse no campo da Kha'Zix era vôlei isso aqui, não? Era, era. Ou ia da Kha'Zix, ou eu pego o vôlei ou Jarvan. Essa era a minha Kha'Zix, se fosse. Mas o Jarvan lá é letalidade ou...? Não, não. For front line. Só pra habilitar a Serafim no jogo. Vamos que vamos. Quer que eu ward pra você, Merock? Vou pegar a J4 e deixar o Olaf open. Quer que eu ward pra você, Merock? Não funciona muito bem essa habilidade. Quer que eu ward pra você, Merock? Aham, 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 aham. Boa noite, Lozer. Por enquanto sem ward em Rio, tá? Lozer? Esse cara tá banhando a minha live. Ficou porreto. O que foi que ele fez? Ontem foi brincadeira, né? O Delizinei pôr a gente sete vezes seguidas. Eita. Que banho pra não assistir mais a live, né? Ficou complicado. Aham. Delizinei... Por que tu acha que o Wally foi dormir triste? Por causa desse cara aí. Caraca, mano. Ele é um monstro, então. É, ele pegou o trio dele e ficaram snipando. Ah, ele não fica ali ainda, tá? Já pegamos o Monarca. Podem jogar o jogo agora aí. Ó, o Kadix tá nas galinhas, tá? Você vai fazer isso aqui, Melhorca? Boa. Eu tenho muita press mid. Tá, Gal. A call é sua aqui, tá? Tá bom, tá bom. Se você quiser ir, pode ir. Ela não tem skill mais. Eu tenho um E. E ele vai fazer lobo e blue. Se pá, a gente vai de no blue aí, se vocês me ajudarem. Ah, tá. Eu tenho muita press mid, infinita. Me ajuda a bater aqui. Eu guardo os mid. Peguei o Mim, não dá pra matar o Mim. Não tem E ainda. Tô indo. Ó, deixa eu me fazer não. Resetou, resetou. Puxou pra nós? Puxou pra nós? Hum, eu vou deixar pra recuperar com item e com passiva. Tá, tá. Só faz. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vai saindo, vai saindo. Olha o Orne. Ah, a gente tem pressão top, tá? A gente tem pressão top. Tá, vai saindo. Tá, vai saindo. Tá, vai saindo, tá. Ó, tá bom esse aqui, ó. Tá de boa. Silence, só matar. Nice. Top Mia, top Mia, top Mia. Ah, top tá aqui, top tá aqui. Eita, tá aí. Dá pra fazer, dá pra fazer. Ele tá resetando. Tá de boa, tá de boa. Ó, o meu D.Mite tá upado, o dele não. Botou? Tá, boa. É isso, nós temos que fazer isso. É, morri. Nice, nice. Vamos lá flechar. Eu te solto. Cara, se ela me matava, ela poderia só dar um hit de base pra mim e ver, ela trollou. Entendi porque ela não quis me matar, não. Eu arda a rio, peraí. Primeiro limpio. Pode lá, vou ficar de boa aqui. Porta a shield aqui, não. É melhor aqui. Cadê? Eu vou fazer, filho. Eu vou fazer, foco. É, Fiddle, é, Fiddle, é, Fiddle, é, Fiddle, é, Kzik, stop. Pô, consegue visualizar? Não, vai nascer ainda. Vai limpar aqui, Tog. Vai. Não, mas o primeiro tu pegou, né? Peguei, peguei. Eu tô com os três campos na frente dele. Boa. Tá, Kzik, você tá mid. Ah, eu tô verificando aqui, tá? Eu tenho muita presa ainda e eu tenho uma bota. Ó, a gente pode fazer a mesma coisa, pô. Tipo, eu pego três campos aqui e a gente vai jogar no blue side dele quando nascer. Já pensou toda a linha. Ó, o Kzik lá no bot. Você já clina, Taiga? Clina, tem. Tem nada pra ele fazer aqui. Cuidado, é, cuidado dele. 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 Cuidado dele também. Gastou o ult. Eu tô descendo, eu tô descendo. Ult do Orne. Vou voltar, mano. Eu vou. Eu tenho flash, tá? Boa, boa. Puxa, 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 puxa. Blue, 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 blue. Tá. Ele já guivou isso aqui. Era pra ter, a gente tá fazendo isso no último jogo. Mas é que no último jogo não dava. É que a gente não tinha pra esse mid-exe. Não, não, eu tô falando de mim, porra. Tô falando de mim. Era pra eu ter pego um suporte nesse nessa pegada, tá ligado? Leona, Alistar. Alistar era perfeito no último jogo. Ó, já bora. Esse Aronga é nosso, tá? Né deles, não. Aronga? Aham, aham. Empurra pra cá. Eles vão guivar, eles vão arar, tu acha? Ó, tô com um cara na frente do Cazinho. Ó, a gente não luta não? Serafine? Pode ser, eu posso pegar falando aqui e vocês podem delear qualquer coisa. Flashou. É, ele vai arar, ele vai arar. Eu vou atrasar aqui. Já faz tempo. Ult em 12 aqui, tá? Só reseta, só reseta. Tenta não lutar. Reseta o arar, reseta o arar. E não vai full, não vai full. Alistar, B vai arar, o time também. Zero. Voltado. Vai saindo, vai saindo. O cara, ele tem flash? Não tem. Isso aí? Não tem, não tem, não tem. Já tem flash que é o ar. Bom, eles não vão puxar essa torre, pelo menos que seria o foco deles. Tem quatro bots, tá? Eu tenho ult, guys. Dá pra pegar eles aqui, mano? Dá pra pegar eles aqui? Botei ult em três. Eu tenho ult. Eles tem um ard. Ah, eles tem visão, eles tem visão. Não toma, não. Gastaram tudo que dá pra gastar também. Tá bom. Foi bom, foi bom isso, mano. Mais ou menos, mas tá de boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Ah, o Shumas pegou muita barrigada também, tá? A Karser tá sem flash, mano. Tô aqui. Ele vai querer a rota mid aqui, não? Tô chegando aqui, ó. Tem ult. Não quer ele, não quer ele. Ult. Eu vou dar baita aí no mid também. Voltar. Boa. Boa. Nice. Dá pra levar a mid aqui, não? Dá pra levar a mid aqui. Dá pra tentar. Dá pra levar. Ó, canceleu o E. Ele pode militar aqui. Alex posta aqui. Esse silence para e o mid entrar em alguém? Para, eu acho que. Para, eu acho que eu. Mas ela, quando acabou o silence, ela pode insta voltar. Não entra e codar o W, não. Sim, sim. Ah, entendi. Fiz o que dizer. Verdade. Tá de boa. Eles usaram o Aralto pra levar a mid, a gente levou free, véi. E a gente tem Drake. E eu tô quase levando o copo. Vai jogar contra a Fiddle, véi. É não forçar a torre, véi. Não forçar a torre. É, pra eles tomaram a break, a gente perdeu o game do passado. Cê tá ligado, né? Hum, hum. Parecida, né? Só que... Ah, eu vou xar corta cura, tá, time? Tá bom. Corta corinha. Corta cura também. Bom, nesse jogo aqui, o pai vai de defunto, tá? Mas se bem que é muito AP do outro lado, né? Vai de defunto. Eu armoguizada, corta cura. Jokes aqui. Olha essa Lux aqui no mid. Eles tão abentando, tá? Eles tão abentando no mid. O Arn tá aí. Com certeza. Não, o Arn tá bot. Oh, dá pra gente pegar aqui, ó. Se pá. Tô indo. Vou ter 8 e 20, tá? Só ignora o Arn. Olha lá, mano, onde ela tá? Lapusa, vai, vai. Deve ter mais gente aqui, deve ter mais gente aqui no mapa. Pô, tu tomou o Simon. É, tem. Tunei. Ai, morri. Ed morre também. Tunei? Ah. Hum, ela tirou bem. Matei. Eu me mato, eu me mato base. Botei o Team 3. Botei o Team 3 aqui, ó. Bente aí. Tá bom, tá bom. Tô botando. Boa. Nossa, líder é Veraclaw. Boa, boa, boa. Nessa hora aqui o chat todo falando, tá vendo, o boneco é roubado? O cara joga, o cara joga a mesma, leva a mesma play duas vezes seguidas. Igual a nós, né? Igual a nós. É isso, pô. É que nem jogar contra a Evelyn, pô. É só não ser batata que nem a gente. Calma aí. Mas é verdade, tô metido? Cara, mas é que é difícil jogar contra isso, tipo, sem treino, tá ligado? É, foda. Fazer com isso aqui. Acabou de pegar o passivo do Orne. Meu, oi. Tá aí eu pego a visão da galinha dele ali? Joguem comigo, tá, guys? Tô muito forte. Você quer visão? Aham. Só pra ver o tempo do time, o time do campo dele. Gote. Galinha em Red. A gente joga mid-top, tá? Dragão. Tô entrando. Dá pra gente entrar aqui. Calma aí, calma aí. Deve ter alguém aqui, tá? Dando cover pra cá. Se vocês givarem, se givarem esse dragão, eu pego o T3 com quebra cascos aqui, tá? Não precisa givar, não. Vocês que sabem. Pode ficar no bot, acho que o Orne não sobe. Fica a visão aqui, ó. Vai nascer agora o Red. Dá a visão lá? Dá pra gente chegar. O Red vai nascer em 10 também, tá? Acho que ele fez já, né? Ele fez já. Nossa senhora. Tá, mas bora ficar deep aqui. Tem alguma Ward? Cara, vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu faça? Vem, 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 vem. Vem com nós, vem com nós. A gente quebra cascos aqui. Eu pego o T3 ali, se eles givaram. Vem cá no mid. Vem cá no mid. Eles givaram, eles givaram. Eles givaram, eles givaram. Eles givaram, eles givaram. Gorda aí moita, tá? Não deixem ele levar em um bot, não. Pode ir lá, pode ir lá, Lapaus. Eu tô falando aqui. Tô aqui contigo, Xumis. Eu acho que eles estão rotacionando pro bot, tá? Não, o RN deu B. O RN deu B? O Kha'Zix e aí? O RN pode ir tá? O Kha'Zix stop, o Kha'Zix stop. Toma cuidado aí, vindo aí. Tenta só recuando, eu e o Itagan tamo subindo. O Itagan dá move speed. O T1, hein? Boa, boa, boa. Bom, Fier. Vai, Bet. Tá, Mac. O T1. A gente não vai aqui não, a gente não vai aqui não. A gente vai, a gente vai, a gente vai, 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 vai. Boa, boa. Silence. Boa. Não é isso. Nossa, eu pego ela, tá? Eu vou. Tá. Ah, ela flashou, ela lutou, quer dizer. Deu 4 da segunda W. É 4 aqui não. Ah, não, eu não luto aqui não. Porém, 200, tá bom. Eles tinham visão de toda a rotação aqui. Ah, Kha'Zix, tá? É, mas... Ele não tá sozinho aqui, ele não tá sozinho aqui. Ele não tá sozinho aqui. Ele não tá sozinho aqui. Ô, Blue sai de fundo. Tá sem ult, tá sem ult. E Blue sai de fundo. A mid. Ele tava sozinho. O Kha'Zix e a Lux tá na jungle ali, tá bom? E aí, galera, o que a gente faz aqui, Barão? E esse Barão? Aham, aham, aham. Tem que responder a próxima mid aqui, não? A Kha'Zix, ele vai levar coisas ali. Deixa ela, deixa ela. Só vai levar uma tudo. Barão, 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 barão. O Aristar para o Kha'Zix, tá? Ela vai levar mais uma lá. Ó, Kha'Zix tá aqui em cima, tá? Tá de boa, ele não faz nada aqui não. Tô aqui ainda, é melhor. Tá bom, Kha'Zix vai sair. Tá bom, tá bom, tá bom. Alguém flash. Kha'Zix fechou? Tem Blue. Ah, tá em 3 aqui, não? Tá de boa, tá de boa, não? A Kha'Zix tá fechando, será que a gente pega ela? Bora, vamos nela, vamos nela. Não, não, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, cuidado. Tá bom. Tá, ainda tem Blue. Ainda tem Blue, eles não fizeram. Tem UTP aí, tá? Dá pra entrar, dá pra entrar. Vou entrando aí. Eu vou lutar lá. Você tem UTI, Lerock? Daniel. Uh, tá até que tá aqui. Aí eu me gasto a banxita. Contei. Tem um... Cabeçada. Boa. Tancando. Para de tancar. Tem um por aqui. Tem um flash, fear. Tem um... Tem um mulher aqui ainda. Tem pegar a Lex, tá ficando lá. Oh, acho que é GG, não. GG. GG. Não, não é não, não é não. Marazoneou, ok. Ai! Quer recuar, não? Nexus do caralho, véi. Vem pro Bro, quem quiser aqui. Coronavase. Mano. Mata o fulho, filha da puta. Mata. Boa. Boa. Cuidado do coach da Luxe, tá? Ela que tem o Tinder. Quem é esse bloco? Quem é esse bloco? Peguei já. Ó, fica perto. Ah, você nega que o top tá puxando, tá? Tá bom. A gente tem que puxar o top agora. Eu continuo aqui, tá? Tem nível que ele vai de nosso plus e bala. Consegue fazer a boa? Eu vou nascer já. Pode... Eu já peguei a visão. Eu posso chegar na ult ali. O Warne não segura aqui, tá? Cuidado com banana, véi. Aqui a gente quer jogar pra alma, né? É alma de água. Ah, você consegue sair daí, pai? Só sai correndo não, pô, Chico? Não consigo, acho. O ult tá caindo. Tá, a gente não fica separado. Gastou muito flash, muita coisa aqui, tá? Eu precisava dar B, mano. Bota pra A. Eu consigo tentar. Eu acho que eu atraso. Acho que eu atraso. É que o Kzix vai tentar fazer insta. Mas mais atraso aqui, eu acho. Eu acho que a gente ganha a luta sem o Kzix, véi. Sei lá. Dá pra tentar, mano. Só puxa isso aí. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate o dragão e puxa. Reseta. Reseta. Sobe. Puxa assim. Baixei o que tem TP? Paralho, onde o dragão tá? Não, ele tá vindo mais longe agora. Vou tirar o Kzix, tá? Tirei a coroa da Lopes. Tirei a coroa da Lopes. Calma aí, 5 segundos, Onias. Não dá pra delayar isso aí um pouquinho mais? Ó, vai batendo aqui. Bela. Bela. Bela também. Nice. Nice. Focou no dragão, hein, Bela? Comprei a alma aí. Nice. Nice. Nice, pô. GG mid, tá? GG. GG mid. Por que a gente precisa pegar uma do oceano? É mais sem graça. Essa não é do oceano. É isso. É do oceano, doggy. É do oceano. É o primeiro dragão. É o primeiro dragão que faz. Assim, é a mais forte, mas é a mais chata, né? Eu tirei a coroa da Lopes de novo, tá? Nice. GG. Nice, Tim. Tchau. GG. É, deu certo, né, o plano do jogo? Foi bom, foi bom. Foi bem legalzinho, não? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like. Também considerar se tornar membro do canal. É muita demais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.